A Maria não é santa não, eu disse, epa, levantei logo a mão, epa, o que é que você está dizendo aí meu amigo? Esse padre ele deu uma aula de Bíblia a um evangélico que estava falando mal de Nossa Senhora, vamos ver. Quando ele parou ali perto da gente, a paz do Senhor esteja com todos, eu disse, vixe, sentado eu estava, sentado eu permaneci. E ali ele começou a fazer uma pregação, começou a fazer um discurso, eu estava calado, falando de Jesus né, falando o bem de Jesus, está bom demais. Daqui a pouco ele perguntou para um rapaz, um senhor que estava sentado assim perto de mim, quem é Jesus para você? Aí o senhor disse, Jesus é o filho da Virgem Maria, e você acha que Maria é santa? Aí eu já fiquei de pé, eu estava sentado, aí eu já fiquei de pé. O senhor disse assim, é, para mim Maria é santa, mãe de Jesus, como é que não é santa? Ah, Maria não é santa não, eu disse, epa, levantei logo a mão, epa, o que é que você está dizendo aí meu amigo? Ah, porque a Bíblia, eu disse, a Bíblia, você está com a Bíblia aí? Abra. E aí eu comecei. Abra em Lucas capítulo 1, versículo 6, o anjo chama Maria de cheia de graça. Nesse mesmo texto, Isabel chama ela de bendita entre todas as mulheres. No Magnífico, ela diz que todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Em João capítulo 2, Jesus faz o milagre nas bolas de Caná, a pedido de Maria. Em João 19, Jesus vai nos oferecer Maria como mãe. Aí ele arregalou o olho. E disse para mim, ah, você conhece a Bíblia, né? Eu disse, pelo visto quem não conhece é você. A gente viu aí o padre Gabriel Vilaver dando uma aula de Bíblia a um evangélico. Que em vez de pregar a palavra, em vez de falar de Jesus, foi falar mal de Nossa Senhora. Mas para a falta de sorte dele, estava ali um filho de Nossa Senhora. O padre Gabriel, ele é um padre mariano. E ele, conhecedor da palavra, ele conhece muito bem o papel de Nossa Senhora, como sendo a nossa mãe, como sendo a nossa intercessora. Mas muitos evangélicos, não todos, mas tem muitos evangélicos que trazem essa raiva da mãe de Jesus. Em vez de pregar a palavra de Deus, em vez de falar de Jesus, vão falar mal de Nossa Senhora. Como ele bem falou, ele estava ali, e aí chegou esse evangélico e foi pregar a palavra de Deus. Enquanto ele estava falando de Jesus, o padre estava escutando, estava sentado. Mas quando ele foi falar mal de Nossa Senhora, o padre se levantou. E ali o padre foi citar as passagens da Bíblia que fala de Nossa Senhora. E o evangélico ficou admirado. Admirado em ver um católico que sabe da doutrina, que sabe da palavra, e que sabe responder àqueles que vêm atacar a nossa fé. Então, tem muitos filhos de Nossa Senhora também espalhados por vários lugares. E quando chega um evangelho, quando chega um protestante querendo degrenir, querendo atacar, os filhos de Nossa Senhora se levantam em defesa dela. Não pense que Nossa Senhora está sozinha. Ela tem um exército que está também a favor dela, que está defendendo ela em todos os lugares. Porque Nossa Senhora, ela tem formado esse exército por todos os lugares. Se você é um filho de Nossa Senhora, se você também se sente desse exército mariano, deixe o seu comentário aqui, curta, compartilha. Deus abençoe. Salve a Maria Imaculada. E viva Cristo Rei. Para você que quer aprender a costurar e para você também que quer aprender a fazer hambúrguer e, quem sabe aí, montar o seu próprio negócio, vou estar deixando aqui o meu Instagram, Instagram Eu Creio. Lá na bio tem um link que vai direto para esses dois treinamentos. Aprender a costurar, fazer roupas infantis e aprender a fazer hambúrguer e a montar o seu próprio negócio. Vai lá no Instagram Eu Creio e já nos segue lá também.